Que tal conhecermos o Sharkoon Elite? Um gabinete bem diferente, montado com o projeto do Wesley, uma máquina gamer muito potente e bonita também. Então, enquanto roda a abertura, se inscreve no canal, marque o sininho para receber as nossas atualizações e aviso de transmissões ao vivo, com lives batendo papo, montando máquina, revisando máquina e vários outros conteúdos adicionais aqui no Portal BRX. O Wesley entrou em contato comigo que ele queria montar uma máquina com este gabinete Sharkoon Elite. E tem um motivo desse nome. Ele tem vários detalhes muito interessantes que eu gostei bastante nele. Claro, nem tudo é perfeito. Tem outras coisas que eu também não gostei muito. Mas vamos a um review completo sobre o gabinete e a construção do PC do Wesley. Aqui na frente do gabinete, ele conta com uma iluminação RGB endereçável, mas essa iluminação, ela é só aqui e o vidro aqui é fumê mesmo, preto. Não tem nenhum efeito de transparência ou algo assim. Mas, mesmo assim, ficou muito bonito. Há um botão superior que você pode ir mudando as cores deste detalhe. Só que não faz aquele efeito infinito nem nada do tipo. Ficaria até muito bonito neste gabinete, por sinal. E aqui mudando de cor, alguns efeitos bem diferentes que dão um charme a mais no gabinete. Ele conta com as entradas de ar nas duas laterais e aqui conta com filtro, que é facilmente removível também para limpar. Gostei bastante desse design, que mantém o gabinete num aspecto mais conservador, mas ao mesmo tempo com uma refrigeração bem eficiente, podendo ser utilizado também para máquinas de escritório, edições e por aí vai. Vamos à construção interna aqui do gabinete. A tampa dele conta com dobradiças, mas mantém os dois parafusos aqui na frente para poder abrir essa tampa. Reparem na parte interna, ele tem um espaço muito bom, suportando o push and pull na frente do gabinete, mas aqui nós temos uma limitação. O push and pull suporta para radiadores de 240, mas de 360 não. Ele até suporta o radiador de 360, mas não com o sexto fan lá embaixo. Aqui um detalhe bem especial. No gabinete, ele não conta com suporte de parafuso aqui no centro. Então, este modelo de placa-mãe exigia ali um parafuso e o gabinete não tinha. Obviamente, eu trabalhei com suporte ali dentro para poder apoiar a placa-mãe. Pessoal, este ponto é muito importante. Por quê? Quando vai se montar a memória em modelos de placa-mãe que não contam com parafusos ali, você força muito a placa-mãe. E um dos grandes problemas de várias lojas é na hora que vai montar o equipamento, força a placa-mãe como um cartucho de videogame e acaba trincando soldas na placa-mãe, coisas que é impossível de se ver a olho nu. Mas a consequência disso, você vê da pior forma possível. Por exemplo, computador esquenta, dilata-se os componentes e com essa dilatação vem o mau contato, que a solda quebrada dilatou, soltou e com isso PC trava, reinicia e por aí vai uma infinidade de problemas que você vai passar o resto da vida com aquele equipamento montado de forma errada. Por isso é importante uma máquina ser montada da forma correta, para você ter a maior confiabilidade desta máquina. Todos vocês sabem, aqui no Portal BRX eu atendo todos os meus clientes pessoalmente, com foco em qualidade e não quantidade de trabalho. Sempre fazendo um trabalho minimalista e conversando pessoalmente com cada um dos meus clientes. No caso do Wesley, eu desmontei a placa de vídeo dele inteira, dei uma geral completa nela, troca de pasta térmica, limpeza em tudo, para ficar novinha e funcionando da melhor forma possível. O Wesley gosta da cor vermelha, então eu fiz a modificação no watercooler para ele, essa exclusividade, Portal BRX, onde eu trabalho com fluido de alta qualidade, e não a simples e velha água desmineralizada. Eu trago para um watercooler selado, a qualidade de um watercooler custom. Então tem um preço bem mais em conta que um projeto custom, com conexões, bombas e reservatórios, mas ao mesmo tempo tem a qualidade dessa eficiência do watercooler custom. Então casa custo e benefício, e claro, uma estética muito bonita também. Fiz o sistema de iluminação em todos os fãs da máquina, podendo trocar de cor no apertar de botões, via controle remoto, onde vocês podem ver na cor vermelha, combina com as mangueiras que eu fiz personalizado também, na cor verde, que fica bonito também, combina com a máquina, no azul, que a mangueira fica até mais escura, parece mais preta, e num degradê, que ele vai mudando de cores, de forma degradê, que fica muito bonito também, aquela hora que você enjoa de um modelo fixo. Mas tem várias outras cores que vocês podem colocar também, inclusive controlar a intensidade da cor, a intensidade da mudança dos efeitos também. Mas eu gosto bastante com a iluminação branca, eu acho que dá um charme bem especial com as mangueiras vermelhas, e neste caso ainda combina com as memórias brancas também. Esse gabinete Charcon Elite, ele conta com suporte duplo para SSD aqui na frente, eu até gosto, acho bonito o SSD aparecendo, neste caso eu coloquei um, e o outro suporte eu separei para enviar para o Wesley, e que aí, no futuro, caso ele queira colocar, é só montar o SSD e encaixar ali. O gabinete conta com um conector duplo de USB 3.0 no alto dele, fone e microfone, e ainda conta também com mais dois conectores USB 2.0. Eu gosto quando os gabinetes têm essas opções, que faz com que nós possamos usar os recursos da placa-mãe. Claro, tem hora que às vezes o gabinete tem o recurso, e a placa-mãe não tem, e nós ficamos com aquela porta desabilitada. Eu, por exemplo, meu gabinete tem quatro portas USB 3.0, mas a minha placa-mãe tem saída só para dois. O gabinete conta com umas aberturas na parte superior aqui do acabamento, que inicialmente eu não gostei muito, esteticamente eu achei feio, mas acaba passando um pouco da iluminação do gabinete para cá, e facilita na hora de conectar os cabos à noite. Dá essa iluminação do gabinete, e você consegue visualizar melhor as conexões do gabinete. Reparem também que o gabinete conta com o suporte para você prender a placa de vídeo na vertical. Mas pessoal, eu até hoje não gosto de usar a placa de vídeo nessa posição. Por quê? O cabo que faz a extensão da placa de vídeo até a placa-mãe, se você usa uma placa de vídeo muito potente, você vai ter problemas com essa conexão. Muitas das vezes nem imagem o PC dá, já vi vários canais até famosos que montaram PCs com esse cabo, depois na hora de mostrar a máquina não mostra isso, porque não funcionou muito bem. Eu particularmente dou sempre a preferência para a eficiência, para a qualidade da máquina. Não adianta fazer algo que fique esteticamente muito bonito, mas que comprometa a qualidade ou o desempenho da máquina. E até, em casos como esse, ambas as situações. Reparem que o gabinete conta também com suporte para a placa de vídeo. Gente, isso é muito bom. Placas de vídeo como essa, que são bem pesadas, ajuda bastante você ter um suporte. Claro, eu sei montar de forma a não precisar do suporte e acho feio colocar aqueles pezinhos apoiando a placa de vídeo. Não acho que fica legal aquilo, esteticamente é feio. E como eu consigo resolver o problema sem a necessidade do suporte, acaba atendendo bem. Mas quando o gabinete já tem sua construção e ainda é bonito como esse aqui, fica discreto no gabinete, é muito boa essa opção. Reparem que ele tem como ser deslocado para subir ou descer a posição dele. E o gabinete ainda conta com uma furação para poder prender um reservatório ou até bombas ali atrás também. Facilitando bastante a construção de um sistema custom, com exceção do push and pull no radiador de 360, como eu disse inicialmente. No teto, suporta três fãs também, suporta radiador também abaixo, mas não suporta push and pull no teto. Somente um radiador e três fãs. Vamos à parte de trás do gabinete, conhecer o cable management e os outros detalhes deste belíssimo gabinete. Na parte de trás do gabinete, reparem que ele conta com quatro parafusos para segurar a tampa e não os dois parafusos laterais aqui. Eu faço um tratamento no gabinete para repelir poeira. Isso todos os computadores que vêm aqui para o portal BRX, tanto um computador novo como computadores usados, que vêm para manutenção. Sempre esse tratamento fica mais bonito e repelindo a poeira. Mas cada gabinete, cada tipo de pintura, eu utilizo produtos diferentes para não danificar e prejudicar o gabinete com o passar do tempo. Os parafusos do gabinete, todos eles são com borracha para não marcar nem arranhar a tampa. Isso é muito bom. A tampa aqui solta facilmente, não tem boleira de cabos na construção aqui no portal BRX. olhem como está clean a construção desse gabinete. Reparem que ele conta com suporte tanto para mais dois SSDs ou dois HDs na parte traseira aqui. Achei muito interessante que o suporte conta com borrachas para não ter vibração nesses componentes e o formato que ele usa para fixar esse suporte é muito bem feito. Bem estruturado, bem construído. Olha aqui, você encaixa ele aqui, desce e só coloca o parafuso. É bem fácil essa montagem e desmontagem do suporte com HD. Um acabamento muito bem feito e premium. Ele conta também com filtro que pode ser removido da parte frontal, além de já contar com filtro aqui também. No teto ele tem outro filtro também e na parte de baixo também um filtro que pode ser removido facilmente e também ser lavado de forma simples e prática. Eu gosto muito desse padrão de filtro porque não tem metal. Você pode levar ele debaixo da torneira, lavar, passar uma escovinha sem problema algum. Eficiente, prático e fácil de ser usado. A construção que eu faço nos gabinetes é sempre de forma minimalista. Olha como ficou belíssimo esse sistema. Tudo praticamente em um único chicote. Ficou do lado de cá só o cabo de alimentação do processador, mas é que tudo de forma muito clean. E organizado, já preparado para upgrades no futuro também. Reparem que no alto do gabinete ele conta com uma furação bem satisfatória para passar os cabos, mais locais para poder prender os cabos e de forma correta. Passar a braçadeira verticalmente porque o cabo estaria na horizontal. Então gostei muito da construção e espaço interno desse gabinete. Realmente um projeto muito bem feito pela Charcum. Gostei demais dele. E claro, a construção portal BRX fechando com chave de ouro esse belíssimo computador do Wesley. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem tiver interesse em comprar um PC Gamer, enviar peças para montagem, comprar outras peças comigo, ou simplesmente tem um computador que não considera que ele está entregando o desempenho que deveria, agenda uma manutenção remota. Que aí eu acesso o computador de vocês e fazemos uma revisão completa na máquina, melhorando o desempenho dela e claro, a confiabilidade também. É só entrar em contato pelo e-mail que está aqui embaixo na descrição do vídeo. Um grande abraço pessoal e até o próximo vídeo. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado por ter assistido o vídeo. Clique em gostei, se inscreva no canal, marque o sininho para ser avisado dos novos vídeos e não se esqueça nas redes sociais, lá tem muitas novidades exclusivas para você. Tchau. Tchau, tchau.